Parque de Diversões Custa só um real Um real? Tudo por uma boa causa Ganho um urso gigante, mamãe Eu vou tentar, Peppa Mas eu não acho que seja tão fácil Você está certa, não tem nenhuma chance O quê? É impossível, isso é um desperdício de dinheiro Ah é? Vamos ver A mamãe Pig ganhou Viva! Foi incrível Tome seu urso gigante Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida Olha, mamãe Um urso gigante É grande demais Não, não é O George e o Papai Pig Estão na fila para o escorrega É um pouco alto, George Tem certeza de que quer ir? Um real Por favor Um real? Tudo por uma boa causa Ah, puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe, George Eu vou com você Custa um real Por favor O George não tem mais medo de altura Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas A escada está cheia de crianças É por aqui que se desce o Papai Pig Ah, tudo bem Venham, venham Se acertarem o alvo Vão ganhar um urso de pelúcia gigante Isso é fácil para você, mamãe Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa Não se preocupe Você não vai ganhar Mulheres não são boas nisso Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata A mamãe Pig ganhou Inacreditável E aqui está seu urso gigante Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe São muito grandes Não, não são O Papai Pig e o George estão na roda gigante Segurem firme Ah, é realmente alto Ah Ainda bem que acabou São cinco voltas Por apenas um real Cinco voltas? Ah, ah, não Venham, venham Testem a sua força No velho jogo do martelo O que temos que fazer? Você bate nesse botão Com esse martelo Se o sino tocar Você ganha um prêmio Não precisa de habilidade Mas você precisa ser forte Eu vou tentar Um real Não deu Eu sou forte Eu vou tentar Cheguem todos para trás Tenha cuidado, Papai Pig Você não está em forma Sim, Papai Pig está um pouco gordinho O quê? Só estou dizendo que o Papai Pig está com uma barriga muito redonda Me dê esse martelo aqui Minha nossa Eu nunca tinha visto nada parecido Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa Obrigado, Peppa Mais que gentil Obrigada, muito obrigada George e o resfriado Hoje está chovendo Peppa, George Coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva Eca O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama Eca O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa, George! Crianças, entrem A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George Cadê o seu chapéu? Atchum! O George pegou um resfriado Atchum! Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o Doutor Urso Pardo Doutor Urso Pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Doutor Urso Pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim Atchum! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho Vou colocar você na cama George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Doutor Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Ah Abra a boca e diga Ah O George está preocupado Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah É claro Ah Ah Peppa O George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente Para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Doutor Urso Pardo Não tem de quê Adeus O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Atchum! O George não está melhor Atchum! George, por favor, não espirra tão alto assim Ah Já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir Ah O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah Esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal Está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George Você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George Você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo Caça ao tesouro A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George A vovó está desenhando o mapa do tesouro O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim Vovô Pig Já acabou A Peppa e o George vão chegar Não precisa se preocupar, querida vovó A Peppa e sua família chegaram Depressa, vovô Eles chegaram Quase pronto O vovô acabou bem a tempo Vovó Chegamos Boa boa Olá, meus queridinhos Oi, vovó Boa boa Salve, salve, meus barujos Peppa, George Preparamos uma caça ao tesouro Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar Tome o mapa do tesouro Peppa E George pode usar o meu chapéu de pirata Salve, salve, Capitão George Ler mapa é um pouco difícil Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa Eu sou muito bom com mapas É um pouco difícil mesmo Papai Pig Está segurando o mapa de cabeça para baixo É, foi o que eu pensei É fácil A cruz vermelha mostra onde está o tesouro Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei Querem uma pista? Queremos A primeira pista está numa garrafa Mas onde está a garrafa? Estou vendo A Peppa achou a primeira pista Uma mensagem numa garrafa Olha pessoal, é a garrafa Muito bem, Peppa Vamos ver o que diz a mensagem Oh, é uma mensagem de um pirata Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim Eu acho que a letra do pirata é ótima Não, eu não consigo entender O que o pirata escreveu está bem claro Siga as setas Siga as setas? O George achou a segunda pista Gravetos em formato de seta Olha, elas apontam para lá A Peppa e o George estão seguindo as setas Olha, George, uma chave A Peppa achou a próxima pista Uma chave Muito bem, Peppa Agora só tem que achar o baú do tesouro E abrir com a chave Mas não tem mais pista Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa Tem duas macieiras no mapa Aqui tem uma macieira E aqui tem outra macieira Então o tesouro deve estar aqui Vamos cavar um pouco Puxa vida Parece que não tem nada aqui Esperem Tem alguma coisa aqui Uau! O tesouro! Viva! Muito bem, muito bem! Eu tenho a chave para abrir Nossa, eu nem acredito Moedas de ouro Devem valer uma fortuna É melhor do que isso Elas não são moedas de ouro São moedas de chocolate E tem moedas de chocolate Para todos Viva! A Peppa e o George Adoram moedas de chocolate Todos adoram moedas de chocolate Vovó! Vovó! Para mim esta foi a melhor caça ao tesouro Para mim esta foi a melhor caça ao tesouro